A CIDADE NO BRASIL 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 Pois é, você começou em 86 Mas a rocha começou logo depois Alguns anos depois Em 2000 A pouco mais de 15 anos Esse rocha foi lançado para todo o país Como você vê a crescente desse rocha Nesses 15 anos? Rapaz, olha, cresceu muito Porque quando eu lancei Esse ritmo em 2000 Peguei o Pablo pequenininho Com 14 anos de idade E que foi um dos primeiros Que fez parte do Azar Livre Junto comigo esse movimento Nós lutamos juntos E hoje, graças a Deus Cresceu muito E logo depois Eu encontrei a Landelon Que veio para substituir o Pablo Na época A Landelon Já faz parte do Azar Livre Desde... Você chegou aqui em 2004 2004 para cá Foi, foi Muito tempo Muito tempo Então teve várias mudanças Hoje Tem a nossa amiga aqui Léo Rios Que está fazendo parte também Desse movimento Que ele Foi um Que ajudou também Estava junto com a gente Como Nara Costa Silvano Sard Márcio Moreno Hoje está a Irone Então pra gente É Uma crescente muito grande Grandes talentos No movimento Que todo mundo sabe Que o movimento Quando começa É muito difícil É muito difícil E eu não imaginaria Que chegaria a essa proporção Mas graças a Deus Chegou Pois é Qual a relação De vocês Com o Pablo Hoje Que faz sucesso Em todo o país Graças a Deus É o melhor possível Já fizemos o show Em Santo Antônio Jesus Com ele Fizemos o show Em Salvador Certo Dia 16 Temos um show Também junto com ele Então assim É muito bom Porque o movimento A cada dia que passa Não só o movimento Como os artistas Estão cada vez mais juntos Então isso É muito bom E essa relação da gente Graças a Deus É uma das melhores Só pra encerrar Fala o novo trabalho De vocês aqui pra frente Novo trabalho Música É Tem duas músicas boas Aqui ó Quantas vezes que eu quis Um carinho E te pedi Pra fazer amor Pra fazer amor E a outra Obrigado pessoal Valeu Asas livres No Maria Chiquinha Eu quero vocês Bem meu amigo Evanildo Todos os Telespectadores aí Da Criativa Online Realmente É o pessoal do Maria Chiquinha Produções e eventos Andréia Pedrinho Nos dar essa oportunidade Pela segunda vez Da gente mostrar O nosso trabalho Como você falou O segundo ano O segundo ano Que a EMA Realizações Também faz parte Um evento Que acaba superando o outro Se o ano passado Foi bom Eu tenho certeza absoluta Que todos os fulhões Que estão presentes Aqui hoje Irão sair satisfeitos Com uma estrutura De conceito novo Como eles pregam Bandas boas Até agora Nenhum índice de violência Camarote A arena Conhecido como pista Tudo tranquilo O serviço oferecido Muito bom Nós procuramos Fazer a nossa parte Nós da EMA Realizações Assinamos Pelo segundo ano A parte de produção De palco E produção Aqui do dia do evento É um evento muito bonito E eu não tenho dúvida De que vai virar Tradição nessa região O evento sendo realizado Do espaço Inaugurado hoje Que é o Vila Nobre Foi ainda melhor esse ano Pela estrutura Como você falou Isso Mas do Vila Nobre aqui Quero agradecer também Deixar aqui o meu agradecimento Ao grande empresário Carlos Sala Nosso amigo Carlinhos Jeane Sua esposa E toda a família Pela confiança Pela oportunidade Tô nesse projeto com eles Me deram a oportunidade De tomar conta Da agenda também Do aqui do espaço Faço reservas Vou até aproveitar Para deixar o meu contato 759-8277-1220 Valeu Miguel Boa sorte sempre Nesses propões De eventos Da região Sobretudo aqui Do Vila Nobre Abração Muito obrigado a você Pela cobertura Fantástica Você tá sempre Colado com a gente É um parceiro Da minha realização E não tenho dúvida disso E boa sorte também Muito obrigado Pra mim é um prazer Estar aqui na Maria Chequinha Pela primeira vez Muito orgulhoso Estar aqui nessa festa Aqui no qual Não conhecia a região Estou aqui chegando Aqui de concurso Se você quiser adquirir Seu lucro É só procurar Bruno Modas A Moda que veste você Pra mim é um prazer Aqui estar em Elis Medrado Aqui nessa festa Muito orgulhoso Meu de estar aqui presente O que fez você Sair lá de Castro Alves E vir pra Maria Chequinha Elis Medrado? É... Eu tô passando as férias Em Castro Alves E Maria Chequinha Contagia a gente Com essa energia positiva Assim pro centro Pra mim é um prazer E um orgulho Estar aqui presente Nessa festa Obrigado Obrigado a vocês Bom É com enorme satisfação Que nós trazemos Esse espaço Pra nossa região No geral Entre Vazedo São Miguel Elis Medrado Amargosa Até mesmo São Antônio de Jesus Pra oferecer o melhor Pra que esse povo Que gosta de ir Pra um espaço bom Com conforto Com qualidade Com espaço de camarote Um bom palco fixo 20 banheiros Então graças a Deus Nós conseguimos fazer Um espaço Que vai agradar a todos Pra todo tipo de evento De casamento De aniversários De bodas Enfim Grandes festas também Como tá acontecendo Da Maria Chequinha Produções E estamos aí Pra realmente agradecer A todos que estão aqui presentes Inclusive É um povo maravilhoso Um público maravilhoso E aí estamos aí Esperamos que aconteçam Outras festas Outros eventos Que a nossa Nosso espaço Tá aqui pra oferecer Com qualidade Com comodidade Para todos O mais interessante É a localização Aqui estamos Às margens da BR Da BA 026 Entre Santo Antônio de Jesus E Amargosa Também outros municípios Da região Exemplo de Alívio Medrado Onde nós encontramos E também São Miguel das Matas E Vazedo Ao lado tem um hotel Tem um hotel também Tem um espaço aqui Amplo Né A localização É fundamental Bom Realmente aqui Nós oferecemos Uma qualidade diferenciada Além desse grande espaço Que estamos agora Fundamentando Temos o hotel Fazenda São Miguel Temos também um hotel Que a galera gosta Os jovens gostam E é necessário Que essa região nossa Não tem É muito carente Enfim Estamos aí Com o nosso espaço agora Mais uma modernidade Para a galera Para o pessoal daqui da região Toda a nossa região Toda a nossa região Enfim Carlinhos Você que é de Salvador Só para encerrar Trouxe o primeiro empreendimento Que foi O hotel E motel também Como você pensou Você é um visionário Trazer um grande empreendimento Desse Para a região Aqui do Vale do Rio de Criçá E recome Pergunta também Enfim Vila Nobre Vai ser uma novidade Para a nossa região Que é para atender A todos os públicos De 50 pessoas 100 pessoas A 4 mil pessoas É nosso objetivo É isso Já pensa em novos empreendimentos Aqui Nesses locais Muito obrigado A Criativa Online Mais uma vez Presente com a gente Muito obrigado É uma honra É um prazer muito grande Estar aqui pela primeira vez Uma hora de estiquinha É um privilégio Eu espero agradar aí a galera Nós estamos com um repertório novo Música nova Ela é gostosa Meu violino está super ansioso Para mostrar o salinho dele Pois é Música nova Mas essa que está tocando No palco agora Paratimbum E também tem A Minha Mãe Deixa Fala um pouco Desses grandes sucessos Em todo o estado da Bahia A Minha Mãe Deixa sim Que é a música nossa Tem Paredão Metralhadora Também Que é a música nossa Toma aí né Quem sabe A música do verão Se a galera permitir Vamos torcer Para que dê tudo certo Pois é Carnaval está chegando aí Expectativa para estar Em um trio Desfirmando no Carnaval de Salvador A gente já toca Já tocamos em trio Mas o Carnaval É mais especificado Demora mais Mais seis horas Oito horas A depender do trio Mas assim Não tenho muito O que falar sobre o Carnaval Não posso entrar em detalhes Senão a produção me mata Mas enfim Tem muita coisa boa Para acontecer Fala um pouco De novo sucesso Aliás Dá um palhinha Para o internauta Da Criativa Online Da região Meu Deus do céu Você me pegou Desprevenida Que eu estou um pouquinho rouca Mas eu vou fazer para vocês A minha mãe Deixa A minha mãe Deixa E ela Deixa eu sentar Ou deixa eu sentar Bacana O estilo diferente né O seu estilo é um pouco diferenciado Dos outros estilos da Bahia né Sim Na verdade é a rochadeira A rochadeira é uma mistura De pagode com a rocha O arrocha É aquela sofrência de Pablo E a rochadeira É uma coisa mais para frente É um beat mais acelerado Ou seja A pagode com a rochadeira Ou pagode com a rocha Que forma a rochadeira Pois é Projeto aí Para 2016 agora Muita coisa boa para acontecer A gente vai estar lançando Um CD novo Agora final de dezembro Com repertório Tudo música inédita Está gostoso E a gente já se não pode Estar muito em detalhes Mas a gente espera Que o ano de 2016 Seja como o ano de 2015 Cheio de bênção Muito sucesso Thaís Reis Obrigado por todas as informações Obrigada A gente que agradece Criativo online Tamo junto Criativo online A mãe de vocês deixou Agora sim A mãe de vocês deixou A minha mãe A minha mãe E ela deixa Deixa eu sentar Deixa eu sentar Deixa eu sentar Ela deixa eu sentar E deixa eu sentar E deixa Preparar pra voltar no chão E eu sento Dançando E trecho Sento Estrechando Sento 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 Com carinho Sento Puxa Que é verdade A minha mãe E deixa 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 E a minha mãe E a minha mãe E a minha mãe A CIDADE NO BRASIL